Olá, Snap! Sejam bem-vindos ao Snap Awards 2023, o vídeo que vai premiar oficialmente tudo de bom e de ruim que acabou acontecendo ao longo desse ano no nosso querido jogo de cartas da Marvel. E, é claro, eu peço a sua opinião nos comentários. Deixe aí qual categoria você acha que faltou ou até mesmo o seu gabarito de premiação do que você acha que deveria ter ganho nos resultados. Snape o like, se inscreve no canal para receber esse e outros conteúdos de Marvel Snap. E vem comigo, bora começar esse vídeo! E se você quiser comprar ouro ou paste em temporada no Marvel Snap, o lugar que você procura é o reidoscoins.com.br. Com cashback de 1% e pagando menos do que o jogo, eu não compro em outro lugar agora no Marvel Snap que não seja por lá. Fica a dica. Bom, gente, a primeira categoria que nós temos aí no ano que a gente vai estar trocando ideias sobre é a pior temporada do ano. E, meu amigo, nós temos alguns fortíssimos candidatos para essa categoria. Nós temos aí a temporada de setembro de Loki. Nós temos a temporada da Els em outubro. Nós temos a temporada da Miss Marvel em novembro. Você vê que é uma sequência absurda aí de temporadas ruins, né? E depois, claro, não esquecendo do início do ano, que é muito fácil a gente esquecer do início do ano, nós temos aí a quarta opção, a temporada do Zabo em janeiro. Mas o meu veredito com a Mjolnir não falha e está decidido que a pior temporada de todas é a temporada do Loki. Essa temporada de setembro deu o que falar, gente. Foi um completo e total absurdo. Quebrou o jogo de todas as maneiras possíveis. Seja com outras cartas sendo extremamente poderosas ou até mesmo tóxicas ou simplesmente Loki se tornando a carta mais forte de toda a história do jogo ali de passe, né? Foi um impacto muito absurdo. Foi extremamente quebrado. E ninguém aguentava mais. Era Loki para um lado, era Loki para outro. Insuportável. Els acabou potencializando isso na temporada de outubro. Mas eles foram dando jeito. Foram tendo vários nerfs. Tinha coisas novas também. Teve muito bounce dominante. Em novembro de Miss Marvel, agora nessa época de dezembro, quase janeiro. Parece que a gente ainda está preso nessa temporada de novembro. Mas o Zabo também não conseguiu tocar o terror lá em janeiro. Que foi realmente Loki. Apesar dele ter sido uma carta extremamente poderosa. Loki no lançamento conseguiu quebrar estatisticamente a todos os recordes que o Zabo tinha estabelecido. Se tornando aí realmente um marco na história do jogo. Mas a segunda categoria que nós temos aqui para o nosso vídeo de hoje é uma categoria muito alegre. Que eu tenho certeza que vocês vão gostar. É a carta mais amada do ano. E para essa vez, nas opções, nós temos aí Kit Pride. Pô, quem não gosta da Kit Pride? Nós temos aí também Nico Minoro. Uma das cartas mais novas a chegar no jogo. Nós temos aí o querido On Jeff. Não podia faltar ele. E por fim, Iron Led também. Uma das cartas com efeitos mais incríveis que nós temos no jogo. E chegou a hora do veredito mais uma vez. Com a carta mais amada do Marvel Snap de 2023. E o veredito foi dado. Foi Jeff. Não tem como, gente. Por mais que o meu coração seja da Nico Minoro e da Kit Pride. Não tem como. O Jeff é, de longe, a carta mais amada por todos os jogadores. Jeff é um tubarãozinho amigo. Ele é alegre. Ele é feliz. Ele entra em qualquer lugar. Jeff vai onde ele quiser, basicamente. Então, o Jeff é o vencedor dessa categoria. Merecidíssimo, inclusive, para ele. A terceira categoria que nós temos aqui nesse vídeo é a carta mais odiada do ano. E essa aqui, com certeza, vai ser muito discutida e muito pessoal também. Mas são cartas que transtornaram a mente dos jogadores. E poucas cartas, realmente, conseguiram tiltar tantos jogadores quanto essas opções que eu vou trazer agora. Primeira opção, o Porco-Aranha. Quem lembra, né, de tomar o Porco-Aranha e Insta desistiu. O Porco-Aranha estava em tudo que é deck, em tudo que é lugar, acertava a sua carta de custo mais alto. Nós temos aí também a Lyoff, o famoso Aliole ou Elias para os íntimos. Simplesmente tomando quatro nerfs e tendo a maior taxa de vitória do jogo inteiro atualmente. Mesmo depois de todos esses nerfs. Depois nós temos aí Loki, que copia o seu deck e desconta tudo. É uma loucura, um absurdo. E, por fim, Mobius. Não dá para a gente esquecer do Mobius, que foi, sem dúvidas, uma das cartas mais divisoras de águas, polêmicas e revolucionárias que nós tivemos no Marvel Snap. Mas chega a hora de um novo veredito. E o vencedor de carta mais odiado do ano foi Loki. É isso, pessoal. Não tem como, gente. Loki realmente foi um negócio, assim, de outro mundo, sabe? Loki, na minha opinião, foi a carta mais odiada. Eu diria que um segundo lugar aqui ficou para a Lyoff, realmente. Porque é uma carta que também fez muita gente desinstalar e jogar o jogo. Para, sabe, parar de jogar. Mas Loki até hoje é um terror. Loki até hoje aí tilta a galera. E, na minha opinião, nada é mais frustrante do que você perder para o seu próprio deck com cartas que o seu oponente não escolheu ter, nem pensou naquela estratégia. Ele vai lá e rouba todas as suas cartas. E ainda executa o seu cúmulo melhor do que você. Isso é o cúmulo do desrespeito com o jogador, entendeu? E não existe nada mais tiltante do que isso. Porque um Alive, você já até sabe que está vindo. Agora, Loki, você toma o Loki e você fala, Ah, não, cara, acabou meu dia. Entendeu? Então, para mim, Loki foi a carta mais odiada do ano pelos jogadores. Próxima categoria, a quarta que nós temos aqui. Vamos para a melhor carta de passe do ano. Mais uma categoria muito positiva e difícil, inclusive. Mas nós temos alguns poderosos competidores. São eles, Elsa, na temporada de outubro. Miss Marvel, na temporada de novembro. Zabo, na temporada de janeiro. E também Loki, na temporada de setembro, né, gente? Realmente, essa foi uma temporada difícil também de acabar avaliando. Mas, ao mesmo tempo, não tem como, gente. O veredito está dado. E é Loki, mais uma vez. Loki está ganhando essa premiação toda aqui, gente. Não tem como. Ele foi a carta mais frustrante. Ele foi a carta que quebrou todos os recordes da história do jogo. Como eu falei ali. Ultrapassando o Zabo e tudo mais e tal. Por mais forte que Miss Marvel tenha sido. Loki precisou de múltiplos nerfs em todas as cartas ao redor do deck. Heel works. O deck continua vendo o jogo. Miss Marvel nem foi nerfada ainda. Ela está realmente no seu ápice durante esses quase dois meses. Mas não dá para saber se, nesse período pós-nerf, ela vai acabar sobrevivendo. Afinal de contos, eles deram um tapinha de luva ali no Xavier. E meio que foi isso. A única carta que foi balanceada. Loki já perdeu o lobisomem. Loki já perdeu um monte de carta colecionador. Já mexeram nas no guard que tinham mexido também. Nerfar até Cable. Até Cable eles acabaram nerfando por causa de Loki. Então assim, realmente eu acho que Loki foi um dos maiores nomes de 2023. E por enquanto ele está dominando essa premiação. Mas vamos ver até onde essa brincadeira chega. Afinal de contas, a próxima categoria que nós temos aqui no vídeo é de pior carta de passe do ano. E com certeza essa aí Loki não vai poder ganhar, né? Nós temos como os competidores Força Fênix, nós temos Ghost Spider, Nimrod e Sebastian Shaw. Não foi tão fácil escolher essa categoria de piores cartas de passe do ano. Porque realmente nós tivemos muitas cartas boas ou medianas. Na verdade nós tivemos 90% delas medianas e 10% quebradas. Agora ruim, ruim mesmo. Eu diria que a grande vencedora tem que ser a Força Fênix, gente. Não tem como. É a única carta da história a ser bufada durante o seu próprio passe. Os desenvolvedores deviam estar num desespero só pra vender passe. Perderam o seu décimo terceiro do mês ali, né? Décimo sétimo mês de tanto que eles se escaram e ganham dinheiro nesse jogo, né? Então realmente a Força Fênix é uma carta que não emplacou. Eles tentaram rework, tentaram buff, tentaram mexer até nas outras cartas ali em conjunto como o Ghost Spider, que também foi bufada. Mas a Ghost Spider foi bufada muito tempo depois da sua temporada. A Força Fênix foi um total desespero dos desenvolvedores. Eles entraram em pânico. Ben Brody não ia conseguir contar seus milhares de dólares ali naquele mês. Ele falou, uou, 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 what's going on? Então, cadê os big numbers? Cadê as verdinhas? E aí os caras, pra não ir à falência, bufar a Força Fênix. Mas ainda assim, ainda com tudo isso, o deck só passa do minimamente viável, certo? Depois, logo na sequência, nós temos quem? Pior carta do ano. Começamos a entrar agora nas categorias principais aqui do Snap Awards, gente. E a pior carta do ano, nós temos participando aí algumas das mais terríveis e ruindades que eu já vi na minha vida. Eu tive até dificuldade de acabar escolhendo apenas quatro, porque tem muita, muita tranqueira pra colocar nessa lista. Mas as quatro piores cartas do ano foram Mártir, Howard, o Pato, Kang e Havok. Quem será o grande vencedor? O veredito foi dado, gente. É o Kang. Não tem como, gente. Por mais pior de ruim que as outras cartas sejam, elas não têm a sua própria categoria de lixo lá no Snap Zone. Quando você olha as cartas de prioridade que eles recomendam, Kang tem a sua própria classificação sendo a pior carta que eu já vi nesse jogo. Ela é basicamente inútil. E pode até fazer você perder cubos. É incrível. Porque daí você, tipo, o seu adversário ia fazer uma jogada ruim e daí ele vai lá e repensa a jogada dele e você, sabe? Então, assim, tipo, cara, Kang é uma desgraça de ruim. A carta já está aí desde fevereiro, se eu não me engano, ao março. Então vai fazer um ano e ela ainda não tomou rework. É uma desgraça. Isso aqui é que nem campeão ruim ou esquecido no LoL, sabe? Que a Riot não lança skin. Então é o Kang da Marvel, velho. Tipo, porque, assim, essa carta desesperadamente precisa de rework, precisa de ajuda. E Martyr é realmente muito ruim. Pato é realmente muito ruim. Havok faz os meus olhos sangrarem, mas Kang não dá. Kang? Que Kang? Se Kang tiver ou não tiver no jogo, ele não faz nem diferença. Porque nem, sei lá, gerada aleatoriamente... Você nunca consegue nem aproveitar essa carta, entendeu? Então é uma desgraça, sem dúvidas. A pior carta que nós temos aí no jogo atualmente. Depois, na sequência, nós temos aí uma categoria muito legal, que é a carta revelação do ano, gente. Carta revelação do ano, nós temos aí como candidatos o Legion, carta da Pool 4. Blob, uma das cartas mais recentes a ser lançadas aí no mês de dezembro. Anilus, a carta do deck de Junk. E o Modoc, que lançou lá em março na temporada de descarte no início do ano. E o veredito já foi dado, a carta revelação do ano foi... O Legion. Na minha opinião, ninguém esperava nada do Legion. As outras cartas realmente tinham certo hype em cima delas, ou a gente até conseguia ver que, de fato, elas iam ser interessantes. Modoc acabou se tornando uma carta obrigatória em todas as listas de descarte. Anilus, uma carta obrigatória em todos os decks de Junk. Blob, surpreendeu muito, pelo menos pra mim, que tinha achado que era uma péssima carta. Acabou sendo uma carta não só super divertida, mas extraordinariamente forte. Porém, Legion é uma carta que ninguém esperava absolutamente nada. Até os desenvolvedores bufaram nele antes de lançar, achando que ele ia ser uma porcaria. E ninguém sabia onde que ele ia entrar, o que que ele ia fazer, tudo mais e tal. E acabou sendo uma carta incrível. Se você quer a certeza de que Legion é a carta revelação do ano, a única vez que os desenvolvedores deram 500 fichas na missão de final de semana por jogar com a carta, porque achavam que ninguém ia jogar com ela, foi pro Legion. Próxima categoria que nós temos aqui agora, penúltima do vídeo, é a carta flop do ano, gente. Realmente a carta mais flopada do ano. Aquela carta que hyparam ao extremo e ela não sobreviveu ao hype, basicamente se tornou um lixo. E candidatos que nós temos pra essa categoria são Gladiador, Nós temos aí Negasonic, Mastermode e Sebastian Shaw. São uma categoria muito difícil de ser avaliada nesse momento, mas o veredito já foi dado, a Mjolnir não mente, ela é decisiva. E a carta flop do ano é o Gladiador. Não tem como, gente. Não tem como, gente. O Gladiador foi rapado ao extremo. Ele realmente foi terrível. Ele foi horroroso. Não tem o que dizer, não tem como defender essa carta. Não existe justificativa. Ela é um desastre. Nós achávamos que ela ia ser incrível. Nós temos aí Negasonic, que sofreu buff e rework. Nós temos aí Mastermode, que agora tá vendo o jogo no deck com o Ronan. E nós temos aí Sebastian Shaw, que só roda ele no deck de surfista. Mas, ao mesmo tempo, o Gladiador, cara, ele é um desastre. A gente botou essa carta num pedestal, achando que ela ia brilhar. Só que ela ativa os efeitos constantes ao revelar. E as cartas, que tem maior poder, também não destrói, óbvio. Mas esses efeitos procados, muitas vezes, acabam sendo ruim pra você. Você acaba ajudando o seu adversário. É realmente um yundo glorificado. Eu tenho que admitir que essa foi a carta mais flopada do ano. Essa aqui é difícil de superar. E agora chegamos na categoria mais importante. O GOT do ano. A melhor carta do ano do Marvel Snap. Valendo todas. Não só lançamentos. Nós temos aí candidatos. Shang-Chi. Jeff. Loki. E Iron Led. Essas são os candidatos. E a Mjolnir, mais uma vez, está pronta para decidir o verdadeiro campeão. Que é... Jeff. Não tem como, gente. Jeff foi o nome de 2023. Eu acho que a gente pode colocar como muito próximo sendo o Loki, justamente. E até mesmo, realmente, é uma categoria muito difícil da gente acabar avaliando. É o GOT, né? É a melhor carta do ano. E Jeff estava aí desde abril, eu acho, quando ele chegou. Então, faz muitos meses que ele está aqui. Nunca foi tocado. Nunca foi nerfado. É amado por todos os jogadores. Entra em múltiplos decks. E Loki não consegue fazer um décimo disso, por mais incrível que ele seja. Jeff também é a carta mais popular que existe no jogo entre todos os rankings. O que quer dizer muito para uma carta de Paul V. Ele também não foi uma carta de passe trancada por dinheiro. E todos os jogadores buscam o Jeff ou desejam ter ele. Quem não tem, está perdendo muito. Esse tubarãozinho aqui é excepcional. Mas Loki realmente fez um estrago de setembro em diante. Mas Jeff fez um estrago ao longo do ano inteiro. E como ele não foi nerfado a balanceado, é o ápice do equilíbrio aí no jogo, eu diria. E nós temos aí também uma carta super divertida, que com certeza vai brilhar muito em 2024. Quem sabe no próximo NEP Awards ele também não aparece. Nós tivemos aí também o Iron Led, forte candidato, né? Dito como um dos big bads, né? Eu digo que são os quatro cabaleiros do Apocalipse praticamente, né? Com Jeff, Iron Led, Loki e Alive também. Realmente são cartas excepcionais. Esse negócio de você ter o revelar, de copiar o efeito, acaba sendo incrível. E o Shang-Chi também acabou sendo até nerfado, né? Dito impossível. Não, porque a galera nunca vai nerfar o Shang-Chi e tal, não sei o quê. Foi nerfado, foi de 9 para 10 de poder o alvo dele. Mas mesmo assim é incrível como todo jogo acaba tendo o Shang, né? Seja para você ou seja para o seu adversário. O Shang-Chi está presente em tudo que é lugar, em tudo que é deck também. Realmente uma carta excepcional. E eu acho que foi um top 4 extremamente digno. Bom, pessoal, esse foi o Snap Awards de 2023. Todas as categorias foram premiadas. Como eu falei para vocês, deixe nos comentários aí um feedback sobre esse vídeo. Se você gostou e também o que você acha que podia melhorar para o ano de 2024. Ou até mesmo sugerir alguma categoria. Muito obrigado por ter assistido. Não esquece de snapar o like, se inscrever no canal para mais conteúdo de Marvel Snap. E até o próximo vídeo. É nóis! Não esquece de se inscrever no canal no canal.